A espaçonave Akuto-R, tentando se tornar a primeira sonda com financiamento privado a realizar um pouso controlado na Lua, caiu na superfície lunar depois de ficar sem combustível, de acordo com a empresa japonesa iSpace, que administrou a missão. A empresa japonesa perdeu a comunicação com o módulo Akuto-R, momento antes de seu pouso programado, na cratera Atlas, numa bacia de impacto de 87 km de largura, no lado próximo da Lua. A espaçonave estava em aproximação final para um pouso automatizado, às 16h40 UTC. Cenas transmitidas do centro de controle do iSpace em Tóquio mostraram olhares nervosos nos rostos dos engenheiros reunidos para monitorar a telemetria da espaçonave. Sorrisos e conversas entre os executivos do iSpace se transformaram em espera silenciosa, quando os controladores de solo pararam de receber o fluxo de dados ao vivo do módulo de pouso Akuto-R, uma espaçonave do tamanho de um carro que foi lançada em dezembro de Cabo Canaveral, no topo de um foguete Falcon 9 da SpaceX. Takeshi Akamada, fundador e CEO da iSpace, disse em comentários alguns minutos após a tentativa de voo que as equipas terrestres receberam comunicação da espaçonave até o final da sequência de descida, mas não conseguiram restabelecer o contato. Abrindo aspas, Depois desse episódio problemático, a empresa iSpace resolveu abrir as tampas das cubas para então contar as verdadeiras causas que levaram neste fracasso deste pouso lunar. A empresa iSpace, que lidou com as causas do acidente de seu módulo lunar Akuto-R, disse que a nave espacial cumpriu o programa de pouso completo, mas devido à determinação incorreta da altura, ela discerou a um ponto a uma altitude de 5 km acima da superfície real da Lua. O motivo foi um erro nos algoritmos de controle. No estágio de redução, o veículo sobrevoou a montanha, como resultado do qual o radar de pouso mostrou uma mudança acentuada na distância até a superfície. O computador de bordo definiu essa mudança como um erro e começou a aderir a uma trajetória de voo pré-calculada. No entanto, a trajetória do projeto levou em conta um local de pouso diferente. Como resultado, a discrepância do programa e da realidade atingiu 5 km. Após a conclusão do programa de pouso, o veículo começou simplesmente a cair na Lua e seus motores permaneceram ligados em baixo empuxo até que os suprimentos de combustível estivessem completamente esgotados. Os funcionários da empresa relataram que o programa foi identificado e o erro foi corrigido e a próxima tentativa de pouso será bem-sucedida. Nessa situação, uma curiosa analogia peculiar foi formada no primeiro pouso da espaçonave tripulada Apolo 11 na Lua. No caso dela, o radar de pouso deu um erro e a pessoa recebeu o comando para ignorar e se sentou no dispositivo, isto é, no olho.